Mega Sena pode pagar R$ 90 milhões neste sábado. Apostas podem ser feitas até às 19h em notéricas ou pela internet. Valor da aposta mínima é de R$ 4,50. Assista agora em Últimas Notícias. O concurso 2460 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$ 90 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h deste sábado, 5, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50. Pode ser realizada também pela internet até 19h. Saiba como fazer. Nesta semana, os sorteios serão, excepcionalmente, na quinta, 3 e no sábado, 5, por conta do Carnaval. As apostas podem ser feitas até às 19h, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, 18 anos ou mais, e preencher o número do cartão de crédito. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas 6 dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, limite máximo, com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí